Oi amores, chegou minha caixa GQT segundo pedido do ciclo 4, já abri pra facilitar pra vocês galera Vamos ver, eu já senti até o cheiro do perfume da Larissa Manoela tá E olha o que veio nessa caixa recheada, veio mais dois perfumes da linda Isabela Fiorentino tá Isabela Fiorentino que é uma fragrância bem gostosa, eu pedi mais dois dela Pedi da Nina Secret, consegui ainda uma promoção especial tá gente, que ele é descontinuado tá Então por isso que não tá no catálogo mais, mas tinha pra consultor ainda É L'Essence de France, Amour Amour, esse aqui é pra estoque né, pedi pra estoque Esse ó, veio aqui assim meio coisado, é o Essence de France, Ciel de Paris, também é pra estoque Aí pedi a Choregel Cabelo e Corpo da Larissa Manoela, que é lindo E cheiroso né, aqui é a loção hidratante iluminadora da Larissa Manoela Outro Nina Secret, outro Nina Secret, tá, você que ama esse perfume, pode pedir que ele tá custando 70 70 reais ou é 69,90, uma coisa assim, da Nina Secret, tá, muito bom Esse, Paula Fernandes, ótimo Paula Fernandes Romance, bem romântico, bem gostoso E a fragância da Larissa Manoela, a colônia linda dela gente, ela não vem lacrada tá Eu vou tá mostrando pra vocês agora essa colônia, aí pedi uma amostrinha tá, da Larissa ó Larissa Manoela, a amostra dele, aqui são só os cupons, só cupom aqui Então vamos abrir aqui, pra vocês, olha que linda, olha que linda gente, olha que linda A colônia da nova fragância da Larissa Manoela pra Jequiti E é isso aí gente, esse foi meu pedido, pequenininho tá Foi meu segundo pedido do ciclo 4 É isso aí galera, até o próximo vídeo, bye bye gente, bye bye